Música Afinal é simples Use as coisas e ame as pessoas Afinal é complicado se Se demora a amar Agora eu sei a poesia é viver a vida Se apaixonar e se velar nas lutas Então quem dirá que a arte não pode ser nossa Então quem dirá que tem que ser sem sorriso Afinal é simples Use as coisas e ame as pessoas Afinal é complicado se Se demora a amar Agora eu sei a poesia é viver a vida Se apaixonar e se velar nas lutas Então quem dirá que a arte não pode ser nossa Então quem dirá que tem que ser sem sorriso Se somos seus vencedores 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 Se somos os vencedores Se somos seus vencedores